Podovico, você promete que não vai ter pesadelo porque eu tô afim de dormir a noite inteirinha, hein? Então você promete que não vai roncar porque eu também estou afim de dormir a noite inteirinha. Oxi! E quem é que disse que eu ronco? É só perguntar pra vizinhança toda. Pois olha, quer saber de uma coisa? Eu não vou brigar com você. Porque eu tô muito cansado. Eu também, eu tô muito cansado. Boa noite! Caramba, caramboletas. O que foi, Ludovico? Perdi o sono. E eu também. Puxa aí, amanhã a gente tem que acordar cedo, cedo, cedinho, pra gente ir pra escola. Nem me fale, Ludovico. Eu não quero ficar com cara de jumbi. Bom, isso você já tem normalmente, né? É, eu tenho cara de jumbi. Ó, o que você falou aí, Ludovico? Eu falei que a gente podia contar carneirinhos. Ah, boa ideia! Vamos tentar! Eita, boa, 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 policia. Um carneirinho, dois carneirinhos, três carneirinhos, quatro carneirinhos. Duzentos canelinhos, duzentos e um canelinhos. Duzentos e dois canelinhos, duzentos e três canelinhos. Duzentos e quatro canelinhos. Ai, parou! Ludovico, você falou canelinho? Hum, não. Falou sim. Canelinho. Eu tô achando que não deu certo. Eu perdi ainda mais o sono. É, pois é, mas é que não fui eu que tive a ideia de falar canelinho. Ludovico, não faz muito barulho, porque senão o papai vai brigar com a gente. Eu não vou dar nem uma risadinha a mais. Ludovico, a gente podia cantar uma cantiga de niná. O que você acha? Claro, tá claro. Boa ideia. Eu vou aí. Pera só um pouquinho. Eu vou aí. Pera aí. Eu vou passar assim. Eu canto pra você. Pra você dormir. E aí depois você canta também pra eu dormir. Perfeito. Tá combinado. Vai. Vai. É tão tarde. Amanhã já vem. Todos dormem. Todos dormem. Por que parou? Parou por quem? Durante, se por acaso eu cantar para você dormir e você dormir, quem é que vai cantar para eu dormir depois? Mas é óbvio. Quem vai cantar para... Eita, Leire. E se a gente cantasse a cantiga juntos? Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Os dois juntinhos. Um pouquinho da licencinha. Já, já, já. Aí sim. Aí tá certo. Vai, vai. Opa! É tão tarde. Amanhã já vem. Todos dormem. A noite também. Só eu velo. Por você, meu bem. Dorme, anjo. O boi pega a neném. Boi, boi, boi. Boi da cara preta. Pega essa menina que tem medo de careta. Boi, boi, boi. Doroteia. Isso não é hora de fazer barulho, meus filhos. A gente já vai dormir. Não adianta, Ludovico. A gente não consegue pegar no sonho. Juhu! Oi, pessoal. Eu tô vendo que vocês estão com o mesmo problema que eu. Insônia. Então, a gente não tá conseguindo dormir, mioquia. Ai, ótimo. Porque eu tô precisando mesmo conversar com alguém, sabe? Ah, bom. Contanto que você não vai contar de novo aquela história... Eu já contei aquela história de como eu me tornei uma celebridade? Já. Tá, mas eu não contei com detalhes. Bom, tudo começou quando eu ainda era... Ai, um bebezinho estava na maternidade das minhocas. É. Eu era... Ai, a mais linda do persaio. Todas as enfermeiras queriam tirar uma selfie comigo. Ai, ai, até mesmo os pais das outras minhocas vinham contemplar a minha beleza. Ei! 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 Eu não acredito que vocês dormiram no começo da história! Ai! Ai! Mas que falta de educação! Uá! Dormi cedo. É, dormi no começo da noite. Quando ainda tá de dia. Eu acho chato dormir cedo. Às vezes eu dormo sozinho e às vezes não. Rotina. Tô no banho, como. Em casa eu chego. Aí eu espero, aí eu durmo. Janto, tomo banho e vou pra cama. Quem dorme primeiro é a minha irmã, depois sou eu, depois a minha mãe e depois o meu pai. Eu gosto de dormir muito. Eu acordo animado. Eu acordo... dormindo. dormindo. dormindo.